Dano Pô, 70% do dano, gente, muito dano Vamos vir pra outro modo, mano, vamos brincar em outro modo Tem o torneio, que eu vou jogar também O Shoot House Eu vou o Shoot House, gente, qual arma que eu vou? Uma M13, né? Tem uma arma nova ali, né? Que quer liberar a Krieg Essa Krieg deve ser boa, né? Não lembro dela nos jogos As portas, sozinho de novo Tive que sair Ixi Aí, de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou Me lembro que sou Vou arrumar aqui na zona sul O Shoot House, no máximo O Bryce é mentiro nunca, né? Eu jogo as outras classes, mas eu troco dele Mas eu trocar ele, não, ele vai ser um Personagem, ele é o meu personagem favorito Só que ele só teve também o 2, acho que Realmente Nossa, meu botão foi lá Parando Fui clicar para atirar Minha arma estava lá na O BS Enemyshock R.C. Meu Deus, gente O cara que mira rápido Nessa Be advised, hostile stealth chopper inbound Bring it up, squad Watch out Enemyshock R.C. Deploy Ah Lost the lead Cara, eu não consegui nem vi direito O cara aparecia ou morria Enemyshock R.C. Contato inimigo Cara, uma sniper nunca ia desse jeito Carregar um negócio de 12kg Mas tipo, uma sniper daquele tamanho Ele era pesado nem 6kg Nem sei quanto de pedra Imagina para ele conseguir correr Parar e mirar ainda Nunca ia conseguir tão rápido Mas tipo, uma sniper Não tinha mais Aparece de uma sniper Ou mais Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 2 horas Caralho, não consegui deixar ninguém, rodei o mapa inteiro mano Enfim! Ops, morrer com o que? Ai, tome na cara Enfim! Boa! Headshot! Kill confirm Surprised, hostile hunter-killer drone inbound Sentron, ready to deploy Sentry gun deployed Enfim! Existir 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 Em pensamento só um dia, bom trabalho eu não quero botar até uma coisa que eu cheguei Mamá! Mamá tá fazendo! Tá fazendo! Para com isso, hein? Tá louco? Pirou? Tá piradinho? Pou. KILL CONFIRMED Contact with enemies We need rackups Tá fazendo, Ícaro. 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 Tem T-3, o bagulho! O inimigo está morto! O inimigo foi encontrado! O inimigo foi destruído! Fique em frente! Fique em frente! Fique em frente! Cuidado! O inimigo está ativado! Fique em frente, time! Fique em frente! Enemie! Calma! Enemie! Inferno! Enemie! Mr. Goose! Mr. Booz! Mission failed. We'll get him next time. Mr. Booz! Mr. Kimberly. O que é isso aí, macaquinho? Qual os mapas que temos? Ataque de noite. Mais uma dos views à noite. No máximo. Cranked. Vamos lá no chute house, tá bom. A gente vai agora ou não? Chute house, tá bom? Tchau. 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 Tchau.